Todas as escolas hoje estão recebendo, acolhendo pais, alunos, professores, funcionários com a intenção de fazer com que esses profissionais, ao longo desse ano letivo, possam oferecer para os nossos alunos o que há de melhor. O que nós queremos é que os nossos alunos encontrem uma escola alegre, criativa e feliz. Aluno feliz aprende melhor. Nós queremos acolher muito bem as famílias, não só nesse dia, como todos os dias, para os seus filhos ficarem felizes, porque eles vão ter várias atividades aqui na escola, como dança, circo, música, teatro. Eles vão passar o dia inteiro com a gente aqui na escola e nós vamos tratar eles com muito amor e carinho. O primeiro dia da equipe na escola eu achei muito bom, achei muito acolhedora. Eu adorei a escola e os funcionários, muito bom. Eu achei muito legal que eu estou aqui mais tempo. É importante para a gente conhecer os professores, a escola, todo o ambiente que eles vão ficar a partir de hoje. Eu achei muito legal esse dia, a escola é enorme, eu nunca tinha visitado aqui e eu acho que vai ser muito, mas muito legal. Na quinta-feira eu comecei a estudar aqui, professora nova, amigos novos, tudo novo. O papel da escola não é só na questão da entrega de material, de uniforme. O mais importante é aquilo que a escola precisa oferecer para os nossos alunos, que é a base do conhecimento que vai fazer com que eles tenham uma vida futura de sucesso. E ative o bem. Vamos nós. Obrigado.